Letícia, antes de tudo, obrigado por conceder essa entrevista aqui ao nosso programa. A gente sabe que não deve estar sendo fácil pra você, né? E acho que dói ainda mais ao saber, né, que a esposa que estaria aí se relacionando com o Marlon era uma das suas melhores amigas. Como é que tá sendo esse momento pra você? Como é que você tá lidando com toda essa situação, Letícia? Na verdade, é bom que você falou, você usou a palavra melhor amiga. Eu fui amiga da Maria por causa da amizade dela com o Bruno, do Marlon com o Bruno, na verdade. O Marlon e o Bruno eram amigos, parceiros de composição. E por causa do Bruno, por causa do Marlon, eu e a Maria nos conhecemos e nos tornamos amiga. Maria foi minha amiga por muitos anos. Eu tenho fotos no meu Instagram que comprovam que nós somos amigas e eu considerava ela uma amiga. Agora, quando você percebeu que algo estava errado, quando ela visitava a sua casa, você tinha se dado conta, algum olhar estranho entre os dois? Como é que você foi percebendo que algo ali não estava cheirando bem? Nunca percebi. Nunca. Nunca, nunca. Nem passou pela minha cabeça. Nunca. Porque, para mim, marido de amiga é outra mulher. Ou então, tipo, é nulo. Eu nunca olhei para um, sei lá, para o marido de uma amiga minha com outros olhos. E eu não via nem o Marlon, nem ela se olhando diferente. Essa é a verdade. E como o Bruno era confidente dele e ele do Bruno, e eu da Maria, e a Maria minha, eu chorava no colo da Maria e a Maria chorava no colo sobre os problemas do casal, entendeu? Então, tipo, nunca, nunca passou pela minha cabeça que algo assim pudesse acontecer. Para mim, ela era minha amiga. Eu era amiga dela, entendeu? Apareceu a notícia da nossa separação em um programa de televisão. Depois disso, o meu WhatsApp, meu Instagram, meu Facebook, começaram a chover de directs. E eu leio tudo, o máximo que eu posso. Agora eu não estou conseguindo. Mas, na época, eu lia todos. E aí eu me deparei com um fake, que dava para ver que era fake. Só que ele me mandou uma foto de mãos dadas, de duas pessoas de mãos dadas. Eu olhei e reconheci a mão do mal. Quando eu fui tentar ver no Instagram de quem que era e de quem que era a outra mão, eu vi que era da Maria Clara. E aí aquilo me chocou. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Eu falei, como assim? Aí eu peguei e comecei a juntar as peças. Eu falei, caramba, ele foi buscar as coisas dele na minha casa, enquanto eu estava no curso de autoconhecimento. Foi sem me avisar. Chegou em casa sem avisar ninguém. As coisas dele, graças a Deus, já estavam todas encaixotadas, todas prontas para ele levar. E aí a minha tia e minha mãe disseram, olha, ele veio com uma caminhonete de touro, vinho, e falou que alugou. Eu falei, alugou? Aí eu falei, tá bom. Aí eu peguei e consegui a placa da caminhonete, que ele entrou, e liguei para o Bruno. Aí eu liguei para o Bruno e falei, Bruno, eu acho que agora eu entendo por que você se afastou de nós. Eu não entendo por que você se afastou de mim. E por que você não me contou? Aí ele assim, lê, o que eu tenho para te contar é só uma mensagem que eu peguei, há uns oito meses atrás, picante entre o Marlon e a Maria. Aí ele disse que saiu de casa, eles brigaram feio, né? Ele saiu de casa, mandou uma mensagem para o Marlon, que eu não sei o conteúdo, ele pode dizer melhor, mas dizendo alguma coisa de que, tipo, ele tinha que respeitar pelo menos o amigo dele, que estava dentro da casa dele, enfim. E que o Marlon desmentiu, mas o Bruno viu que era a mensagem do Marlon. E a Maria também começou a desmentir. Parece que eles estão divorciados há três meses, dois meses, alguma coisa assim. Na hora me deu um baque muito grande, uma tristeza muito grande, porque traição já é difícil. Traição com alguém que estava embaixo do teu nariz e que você considerava amiga é uma coisa assim que eu não sei nem explicar. Então, eu estava sofrendo muito quando ele se separou de mim, porque eu falei, gente, isso não é motivo para se separar. Depois de todas as chances que eu dei para ele, não só de traição, mas de tantas outras coisas, ele estava terminando daquele jeito. Eu sabia que nesse caroço tinha angu, né? Nesse angu tinha caroço, sei lá. Uma dessas duas coisas aí. Agora, Letícia, o Marlon, ele se declarou ainda de forma muito discreta, disse que depois vai se pronunciar mais a fundo. Segundo ele, não houve traição, que o casamento de vocês já estaria fadado ao fracasso, que já não existia mais relação e que esse namoro aí que ele teria empacado com a Maria Clara seria pós-separação, que ele não traiu você coisa alguma. E o Papai Noel e o Coelhinho da Páscoa estão aqui do meu lado falando, é isso aí. Ah, gente, gente, desculpa, desculpa, mas se essa mensagem já existiu há oito meses atrás e se ela fez um comunicado dizendo que há dois anos não é minha amiga, desculpa, mas isso aí é de dois anos para mais. É que, infelizmente, as pessoas não têm caráter ou não têm... Não, caráter eu acho que é muito forte. Não têm coragem, vai, para não falar coisa feia também. Não têm coragem para assumir as coisas que fazem. Porque, assim, o Marlon teve todas as chances do mundo, no dia que se separou de mim, que para mim foi, sim, uma surpresa, de dizer se você estava com alguém ou não. Eu disse para ele, Marlon, você se apaixonou por alguém? Se você se apaixonou, me fala, a gente se separa e está tudo certo. É isso aí que você está falando, vamos ser felizes, você vai ser feliz com quem você quiser e eu também. O casamento estava fadado? Como assim? A gente continuava tendo relação, né, talvez não do tanto que ele me procurava, mas a gente tinha relação. Se ele estava tão ruim assim, por que ele não disse que não me amava? Ou ele é muito ator, ou ele é muito dissimulado, porque a gente mora com a minha mãe. A minha mãe teve uma surpresa tão grande quanto a minha, porque estava tudo bem. A forma que ele terminou, gente, com certeza era alguém já pressionando ele, ou tipo, quando ele viu que eu ia ficar grávida, que eu podia ficar grávida, ele falou, caramba, tudo que eu estou fazendo, eu não posso deixar isso continuar, entendeu? Você estava tentando uma fertilização in vitro, quando você conseguiu aí dar os primeiros passos, né, rumo ao sonho aí da gravidez, e foi comprar essa novidade para ele e ele falou, não, não quero mais saber, você daria, eu estar aqui ligando para cada um tocar a sua vida. Sim, não foram os primeiros passos. Era o final. Então, esse ano, eu falei para ele, Mau, a gente já foi no médico em novembro do ano passado, eu falei para Deus a noite, falei, Senhor, se for da Tua vontade, que eu tenha um sinal positivo para a fertilização, ou tira do meu coração que eu vou aceitar. E eu chorei muito nessa noite, e no outro dia de manhã, minha prima me ligou e falou assim, ó, pode ligar para o médico e marcar a consulta que eu te dou, eu te dei a fertilização. Eu já liguei para o médico, já está tudo certo, já paguei, é só você e o Marlon irem lá e dar continuidade. E aí, quando ele chegou de viagem, que eu fui falar para ele, ele olhou, não entendeu nada, a carta, não entendeu, eu falei, mas gente, quem não entendeu, o que está acontecendo? Eu falei, Marlon, nós ganhamos a fertilização. Aí ele começou, mas você acha que o nosso casamento está bom? Aí eu falei, acho, tirando a falta de dinheiro para mim, está ótimo, você nunca foi um marido melhor. Ele é, pois é, mas eu fiz uma avaliação aqui, nós não construímos nada junto, eu não me vejo com você, com um filho daqui a 15 anos, aí aquilo foi, não estou entendendo, né? Aí eu peguei e fui caminhar, já quer saber, você não vai me deixar triste, não, vou caminhar. Aí fui, caminhei, chorei lá com uma amiga minha, voltei para casa, na sexta-feira ele estava trabalhando, eu fui ajudar ele a trabalhar à noite. Aí no sábado a gente teve relação, tipo assim, a gente se abraçou e isso já, só de um abraço já teve relação. A gente almoçou junto, a gente tomou carro da manhã junto, a gente passou a tarde inteira junto, e a noite ele veio, olha, você está muito felizinha, acho que você não entendeu a conversa. Aí eu falei, tá, eu quero conversar. Eu falei, tá bom, aí ele sentou, começou tudo de novo. Aí pôs um monte de culpa em mim, mas todas as culpas que ele colocou em mim, não justificavam uma separação. Aí eu falei, Mala, você tem alguém? Pode me falar, porque a gente já acaba logo com isso, está tudo certo, você sabe que eu não aceito amante, eu já te perdoei, não tem ninguém. Tá, mas você não me ama, Mala? Eu te amo. Falei, mas o que está acontecendo? Ah, não estou feliz, você sabe como eu sou, eu não sei se eu acredito no relacionamento, não vejo você daqui 15 anos, não me vejo com você daqui 15 anos. Falei, que conversinha de coaching mal acabada essa daí, que ele está me falando. E aí ele foi lá e arrumou as coisas dele, eu saí de casa para não ver ele arrumando as coisas, porque para mim era demais. Depois que esse caso explodiu na mídia, depois que ambas as partes já se pronunciaram, inclusive a Maria Clara, a suposta amante... E não negou, né? Que não negou. E não negou, verdade. Verdade, tem razão. Ele não é o pivô, realmente. Ele não é o pivô. Ô, Letícia, conta para mim, o Marlon chegou a te procurar, depois de toda essa explosão aí na mídia? E nós conversando normalmente, quando ele viu que o negócio, que eu estava chegando perto, ou que eu tinha descoberto, não sei se porque eu falei com o Bruno e de alguma forma ela ficou sabendo, ou ele, aí ele foi lá e assumiu para a família. Mas para mim, não. Ele não trocou uma palavra comigo até agora. E eu tinha dito para ele, eu quero falar do divórcio, eu preciso falar do divórcio. E ele nunca mais falou nada. Então, para mim, é conversa fiada, essa história de que, ai, um ciclo fechou para outro abrir. Por que as pessoas não vão lá e falam logo de uma vez? Olha, nos apaixonamos, enquanto eu era casado, dei brecha, ela também deu. Enfim, nos apaixonamos, estamos juntos, fui covarde, não falei para minha esposa, estou inventando um monte de desculpa aqui, tentando colocar a culpa nela. E tudo certo. Letícia, quero só te agradecer pela entrevista, obrigado por ter aberto o coração aqui no nosso programa. E força aí, força aí que esse momento passe logo. Muito obrigado, viu, querida? Obrigada. Dá um beijo, beijo para a Sônia. Sônia, muito obrigada pela oportunidade, pelo carinho. Felipe, Vladimir, Thiago, um beijão para vocês. Muito obrigada, gente.